Para mim é muito bom o sertaneiro, ainda mais o Fluminense que nunca teve um artilheiro isolado da competição, para mim está sendo uma honra muito grande, fico muito feliz por isso, espero que seja apenas o início aí, que o 13 possa ser melhor, com libertadores, com outras coisas.